Salve pessoal, vou testar meu time para o campeonato espanhol no Prêmio League. Vamos lá começar aqui pelo ataque. No ataque será o Lewandowski do Barcelona, João Félix do Barcelona, Ávaro Garcia do Vallecano aqui no ataque. E no meio de campo de Bélegan do Real Madrid, Gundogan do Barcelona, Gavi do Barcelona aqui no meio de campo. E os laterais são João Cancelo do Barcelona, Alex Balder do Barcelona aqui na lateral. E os zagueiros são Ronald Araújo do Barcelona, Sérgio Ramos do Sevilha aqui na zaga. E o goleiro será o Claudio Brava do Betis, será o goleiro. E o técnico será o Xavi do Barcelona, será o técnico. E o capitão será o Lewandowski do Barcelona, será o capitão. Aí meu time ficou escada sim com Claudio Brava no gol. E na defesa de João Cancelo, Ronald Araújo, Sérgio Ramos e Alex Balder. E no meio de campo de Bélegan, Gavi e Gundogan. E no ataque de Álvaro Garcia, João Félix e Sérgio Lewandowski de capitão. E o técnico Xavi. Esse foi meu time escalado para o Campeonato Espanhol no Premier League. E aí, você acha que é o seu time para o Campeonato Espanhol no Premier League? Deixe nos comentários. Esse foi o vídeo. Obrigado a todos que viram o vídeo aqui. Obrigado a todos que estão inscritos no canal. Gostou do conteúdo, não é inscrito? Inscreva-se no canal. Deixe o like. E até o próximo vídeo. Fui! E aí